Olá! Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação Sabe quando vocês estão indo no supermercado Tá tudo tranquilo, o dia tá bonito Você tá louco pra comprar o seu danoninho Tá segurando lá o seu carrinho de compras Na boa, dando uma andadinha nos corredores Até que você se depara Com a seguinte situação Não, não é possível Meu Deus do céu O que que você tá fazendo aí gatinho? Isso não é areia pra fazer cocô Coisas muito engraçadas encontradas Em supermercado Fala pessoal, tudo bem? Quem quer falar seu amigo? GATO GALÁCTICO E aí? A mãe já pediu pra Baixar o volume da TV? Geralmente acontece né? Pessoal hoje o vídeo está muito engraçado Então já fica confortável aí Já clica no botão de se inscrever e no sininho De ativar as notificações e se você acabou de se inscrever Saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag sou miau Todo mundo é bem-vindo nessa família de miaus galácticos Olha só que coisa mais fofa Um miauzinho dormindo numa caixa de salgadinho Como é que pode ser tão fofo? Eu quero perguntar uma coisa pra vocês agora pessoal Qual seria o nome desse salgadinho de miau? Eu chamaria esse salgadinho de miau de miauzitos Pra ser uma referência a baconzitos Sabem bem como é que é né? Miauzitos! Sabor ciamês ou apenas um miauzitos Sabor vira lata Nossa não salgadinho de miau não 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 deve ser bom não deve ser gostoso E esse homem aqui que foi encontrado no supermercado Olha merece uma foto Esse é digno de foto Meu Deus que cabelo é esse senhor Será que esse é o Donald Trump Ou o Elvis Presley com cabelo branco? Qual que será hein? Parece aquele personagem de Shaman King O Ryu da espada de madeira Olha o topetão do brother Nossa senhora Já acho feio o meu topetão Imagina se ele tivesse todo assim Pra frente Nah Olha a cara desse nenê Meu Deus do céu O que que esse nenê viu Olha pessoal Não basta apenas a gente ter umas coisas muito esquisitas Que a gente encontra no supermercado Porque esse nenê Viu algo muito esquisito Nós nunca saberemos infelizmente Mas eu posso ter as minhas opiniões Não posso? De repente esse nenê viu aquele velho com topetão Nunca se sabe Ou então ele viu o famoso Urso sem pelo Vocês sabiam que os ursos sem pelo são assim? Que coisa mais horrível Olha que legal essa vitrine aqui Que foi encontrada no supermercado Fizeram uma pixel art Coisa bonita É do supermario 3 Eu amei Olha Não é possível Não é possível Não é possível É isso que eu gosto de ver pessoal O cachorro É realmente o melhor amigo do homem É tão amigo Que vai no mercado E ajuda a fazer compras Obrigado Vai tá dog Queria ter um dog desses pra mim Como é que o cachorro faz isso meu? E como é que ele caminha E nas duas pezinhas assim ó Muito fofo Esse cãozinho Na verdade cãozão né Ele é mó alto Ah que amor Que amor Que amor Um funcionário do Walmart Que toca violino Olha É tão legal de ver Coisas assim Porque tipo Traz um toque muito humano Pra algo Que não é humano No caso um supermercado gigante Cheio de produtos Cheio de carregamento Cheio de coisas De fato não é humano Mas ai vai lá um senhorzinho Pega o seu violininho E começa a tocar Nossa que coisa mais maravilhosa Eu gostaria de dar um abraço nesse senhor Muito obrigado por fazer a nossa vida mais humana e ser mais feliz Obrigado senhor Que música será que ele tava tocando? Olha Pela cara meimos triste Eu acho que ele tava tocando aquela Ai 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 Blame blame blamea Que música maravilhosa Pera Que place Nossa Nossa! Cês tão vendo por a mesma coisa que eu tô? Olha só o que está na garupa dessa mulher, pessoal. Não é um gato, não é um cachorro, é um bode. Pessoal, ir com um cachorro ou com um gato no supermercado é tão fora de moda, é tão 2018. A moda agora é levar o seu bode pro supermercado. Ele ajuda mais na hora de fazer as compras. Por que que tem um bode nas costas dela? Olha, pessoal, eu não nego que bode deve ser um excelente amigo. Só não sei se eu levarei ele pro supermercado. Até porque tem aquela questão que cabra e bode, né, comem lata, né, comem umas coisas duras. Olha só, bode aqui, ó, comendo um monte de coisa, comendo um monte de porcaria. Pessoal, se tem uma coisa que eu adoro, é uma coisa muito peculiar, mas é o olho do bode. Olha só o olho do bode, meu. Como é que é assim? Parece que pegaram um canetão daqueles permanente. Passaram um pincel atômico no olho do bicho. É, tão legal. Que coisa bizarra, parece um alienígena. Olha, fora um gato, se eu fosse um personagem furry seria um bode. Poxa, esse bicho é muito, muito, muito peculiar. Claro! Claro! Que tal ir pro supermercado e levar o seu porco espinho? Pessoal, com essa foto a gente pode finalmente oficializar que o Sonic já esteve num supermercado. Mano do céu, porco espinho é uma coisa muito, mas muito fofa. Você já viram os porco espinho tomando banho? Porque quando você dá banho num porco espinho, ele vira um barquinho. Ah! Como é que pode? Que coisa linda! Mano do céu! Sonic, o que você tá fazendo, Sonic? O que você tá fazendo da sua vida, Sonic? Muito lindo, meu! Que bicho mais incrível! Quem é que fez isso? Você sabe quando você tá indo naquela parte do açougue? Ou na parte dos peixes do supermercado? Tem um monte de peixe, tudo com a boca pra fora assim... Imagina que realmente uma menina ou um menino colocou uma boneca na boca do peixe e deixou ali. Isso é muito engraçado. Pense bem, afinal, na próxima hora que você for comer peixe, pode vir uma boneca junto. Hã? Daí ao invés de ter que tirar as espinhas do peixe, você vai ter que tirar... O vestido da Barbie que prendeu na sua garganta. Oh! Oh! Não! Eu não acredito nessa! Olha lá! Olha lá! Não, mano! Caraca! Que mito! Esse cara coloca o Neymar no chinelo. Simples assim. Quero ver esse homem jogando a copa. E não esses outros jogadores. O Neymar. Oh! Que isso? Tem um mago no supermercado! Ahn... Não, mas sinceramente, eu acho que esse homem é um monge. Tem um monge no mercado. Um monge e seu cachorrinho. Agora me diga uma coisa. O que que um monge está fazendo no mercado? E o que ele está fazendo com o creme de tomate? Monge, o que que você está aprontando? Será que ele vai fazer uma magia, pessoal? Feitiço? Hã? Mas me chama se for fazer uma sopa, ok? Obrigado. Mano, quando eu olhei achei que era uma pessoa com uma cabeça... Ahn... Super deformada. Mas não! É só uma senhorinha fazendo compras com o seu gato. Por sinal! Que gato gordo, minha senhora? Com o que que você tem alimentado o seu gato, hã? Por acaso o seu gato anda comendo banha de porco? Ou então até mesmo frango frito? E que tal se ele estiver comendo batata frita com queijo cheddar? Não é com isso que você alimenta um gato, minha senhora. Mas olha, julgando por essa foto, ela é muito feliz com o seu miauzinho. Essa foi boa! Imagina que um dos consumidores do mercado pode ter sido você. Sem querer derrubou um pote de farofa ou de açúcar, sei lá o que for isso. Só que ao invés de limpar ou então chamar um funcionário pra limpar a sujeira, você vai lá e decide escrever sorry, que significa me desculpe. Olha, não dá pra dizer que essa pessoa não tem educação, né? Ela pediu desculpa. Lógico que não foi da maneira mais eficiente, mas enfim, as desculpas foram pedidas. E todo mundo sabe que errar é humano e perdoar é divino. Funcionário do mercado, você perdoa essa pessoa? Mano do céu! Quem é que compra tanta banana? Será que a pessoa que tirou essa foto era, na verdade, um macaco? Olha, o Donkey Kong foi fazer compras, viu, pessoal? Ah, pior, tipo, se o Donkey Kong tivesse feito compras, ele comprou umas 100 bananas, ele ia ganhar uma vida. Só gamers entendem. Hashtag SouMielGamer. Olha a cara do funcionário, ele também não tá acreditando. Ninguém nunca comprou tanta banana de uma só vez. Eu confesso, se eu tivesse esse tanto de banana, eu ia fazer um monte de doce de banana. Bolo de banana, pizza de banana. Mano, eu já falei que eu amo doce de banana? Banana é divino! Mas, pessoal, essas foram as coisas mais engraçadas já encontradas em supermercado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha, a última vez que eu fui no supermercado, teve várias crianças e vários pais que me reconheceram. Então, talvez, outra coisa muito engraçada de encontrar no supermercado sou eu! Gato Galato! Se vocês me encontrarem no supermercado, tirem foto comigo, me dê um abraço, pode ser? Obrigado, agradeço por tudo. Pessoal, se gostaram do vídeo, já sabem, se inscreve aí embaixo no canal. Também clica no sininho de ativar as notificações. Eu agradeço de coração por todo o apoio. Também faço parte do Clube das Minhas Galácticas. É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo. E quem quiser também camisetas e moletons é na lojagatogaláctico.com.br. Obrigado! Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! 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 Tchau!